Flamengo estuda a contratação do atacante Soteudo. O mais querido está ativo no mercado e busca reforços para o elenco. Um dos setores que o Mengo pretende reforçar é do ataque e Jorge Sapaoli tem o preferido para a posição. O treinador argentino pediu a contratação de Soteudo. Aos 25 anos, o venezuelano pertence ao Tigres do México, mas está emprestado ao Santos. O vínculo do Soteudo com o clube paulista é válido até 31 de junho e na sequência deve ser emprestado novamente. Sabendo dessa oportunidade de mercado, Sapaoli deseja contar com o atacante no Flamengo. Informação divulgada primeiramente pelo jornalista argentino César Luiz Melo. O Santos tem a opção de compra no valor de 4 milhões de dólares, porém Santos não tem esse dinheiro. E esse dinheiro é troco de pinga para o Flamengo, né rapaziada? Mas o time paulista tenta negociar com o Tigres para diminuir a quantia. Em contrapartida, os mexicanos estão muito rígidos na negociação e não pretendem ceder. O Flamengo ainda não fez nenhuma movimentação contundente no assunto Soteudo. Vale destacar que a janela de transferência se inicia no dia 3 de julho e fecha no dia 2 de agosto. Para o ataque, inclusive o Flamengo espera pela chegada do recém-contratado Luiz Araújo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto